Nós somos apaixonados por pessoas. E acreditamos que as pessoas podem ser melhores a partir de suas individualidades e histórias. Acreditamos que as pessoas são essencialmente do bem e que através do autoconhecimento e da valorização pessoal e profissional é possível fazer a diferença e abrir muitas portas. A Educar e Desenvolvimento Humano trabalha para despertar o que há de melhor em você. Isso contribui para o seu desenvolvimento pessoal, motivação, tomada de decisão e uma melhor visão de mundo. Seja qual for a sua necessidade, nós potencializamos a descoberta das respostas que você tanto busca. Proporcionamos para você e sua empresa experiências de imersão, treinamentos vivenciais, consultoria, workshops, coaching e intervenções sociais. Nosso método é preparar, vivenciar e aprender para melhor integrar mente, corpo e espírito. Descubra o que você tem de melhor e transforme o seu mundo. Acesse educareforma.com.br e conheça soluções disponíveis para o seu desenvolvimento. Educare Desenvolvimento Humano. Venha ver o mundo do jeito Educare. É muito importante a gente reconhecer isso. O corpo da gente é o instrumento que nós temos para chegar até as pessoas também. Quando a gente fala de relacionamento com os outros, o relacionamento interpessoal, é muito importante ter claro isso. O que está se relacionando em primeiro grau são os corpos, é o físico. A gente conhece alguém pelo que vê dela. Então, a gente tem acesso ao corpo. E é tão importante saber disso, que quando nós estamos dispostos a nos movimentar para o outro, o primeiro movimento, na verdade, é a relação conosco. Não é possível nos relacionarmos bem com as outras pessoas se não existe uma boa relação conosco mesmo. O que a gente fez agora foi um pequeno exercício para termos contato com o corpo da gente. Você deve ter sentido um pouco algumas regiões, talvez não estavam lembrando que existiam mais, né? Algumas regiões do braço, do corpo, aqui do ombro, do pescoço, que por causa do trabalho do dia a dia a gente esquece de dar atenção para ele. Então, o primeiro passo para uma boa relação interpessoal é uma verdadeira e boa relação consigo mesmo. Está disposto a reconhecer o seu corpo, o seu contato pessoal. Porque é a partir dele que você vai chegar até as pessoas. Eu sei que isso é óbvio, a gente esquece isso. Olha só, uma pessoa que de repente acordou de mau humor, que passou o dia todo anterior com dores no corpo, teve muito exercício, teve muito esforço, teve muita exigência, não foi dormir bem, não dormiu legal, não conseguiu descansar, está magoado, está cansado, não está bacana. Quando eu for chegar até alguém, a tendência de manifestar isso com o outro é muito grande, de passar esse elemento para o demais é quase que inevitável. Ou seja, quem está sentindo é o corpo. Quem está passando por isso são as questões físicas. Mas o relacional vai junto, a gente carrega e replica isso com as pessoas. Reproduza o que o corpo sente na relação com os outros. Por isso que eu repito, ter consciência do seu corpo, saber como ele está, como ele se encontra, é fundamental para estar disposto a se relacionar com os outros. Uma outra coisa muito importante da relação com as pessoas, que, embora seja óbvia, a gente precisa estar muito atento a isso. Não existe, em nenhum outro lugar qualquer, alguém que seja igual a cada um de nós. Cada um de nós é único, irrepetível. Não existe possibilidade de existir alguém parecido com alguém de nós aqui dentro. Cada um de nós aqui é um ser único. É interessante que único não é igual que exclusivo. Exclusivo é quando só tem aquilo. Nós somos únicos e não exclusivos. Ou seja, a gente não é o tal. A gente não é aquele. Nós somos juntos. Existimos juntos. E saber disso é muito importante. Embora seja óbvio reconhecermos que nós todos somos diferentes, muitas vezes, ou quase todas as vezes, quando estamos em contato com outra pessoa, parece que esse dado óbvio se esquece. E aí, o que fica evidente, sou eu na relação. Quer ver? Quem de vocês aqui é casado? Boa parte. Ou quase a maioria, né? Quem é que tem namorado e namorada? Uma boa parte, ok? Então, para quem é casado, casado ou quem tem uma relação com alguém, vai entender direitinho o que eu vou falar agora. Que é aquela ideia que a gente tem de que, quando eu estou com alguém, eu adoraria que aquela pessoa gostasse de mim como eu gosto dela. Que ela retornasse o carinho que eu dou para ela do mesmo jeito. Que ela me compreendesse, que ela me aceitasse, que ela fizesse as coisas que eu gosto. Que não reclamasse quando fizesse uma coisa que deu errado. Ou seja, que a gente gostaria de ter uma relação perfeita. Que as coisas fossem tudo muito harmoniosa, muito bacana. Aquela história do marido que chega em casa, pega a toalha no banho, joga no chão, e aquilo lá irrita, porque a mulher não gosta que faz isso. O marido que chega em casa depois do trabalho, o dia todo a mulher vai lá e fica botando no ouvido um monte de coisa. Tem que pagar conta, nossos filhos, não sei o quê. E a gente fica pensando assim, mas espera aí, não é isso que eu queria, né? Eu queria que fosse um homem que me entendesse. Que tivesse os mesmos gostos, que tivesse o mesmo jeito. É, eu vou falar algo óbvio de novo, mas é verdade. Isso nunca vai existir. É impossível existir alguém que tenha condições de entender as coisas como você entende, ou de ter acesso às informações como você tem. Eu vou contar para vocês um pouquinho de como é que funciona o processo da nossa formação. Eu sei que a linguagem talvez não seja tão, assim, popular, vamos falar um pouco de ciência agora, mas vou tentar ser bem claro e bem objetivo para a gente poder entender bem. Cada um de nós é formado por diversos sistemas. O nosso corpo é um conjunto e um marinhar de sistemas. Temos o sistema cardíaco, o sistema muscular, o sistema respiratório e o sistema nervoso. O sistema nervoso é formado pelo quê? Pelo cérebro, que está na cabeça, e por todas as amplificações que saem do cérebro, que a gente chama de nervos. Os nervos fazem a ligação de todo o corpo com o cérebro. E vocês sabem que o cérebro organiza o nosso corpo inteiro. Tudo que a gente faz, seja conscientemente ou sem perceber, passa pela experiência e pela linguagem, pela leitura do cérebro. As células que formam o cérebro, a gente chama de neurônios. Os neurônios são células que, quando se juntam, ou quando se encontram por uma força energética, cria na gente o que a gente chama de memória, de pensamento, de lembrança, de conhecimento, e é por sinal. Por exemplo, hoje, vocês estão me conhecendo, né? Alguém tinha me visto uma vez já? Nunca tinha me visto. Pois é. A partir de agora, ali no cérebro de vocês, alguns belos neurônios estão se juntando e criando uma pequena memória deste lindo e belo rosto na cabeça de vocês. Então, esta beleza toda, irradiante, está criando na cabeça de vocês uma pequena conexão de alguns neurônios que formam na cabeça de vocês a imagem desta beleza. E está ali. Por algum tempo, um dia, uma semana, um mês, não sei, esta memória estará ali. Quando chegarem em casa de noite e forem dormir, vocês sonharão comigo. Olha que presente! Terão aí a beleza de poder sonhar com uma imagem tão perfeita como a minha. Então, estes neurônios que se juntaram na cabeça de vocês e que formaram esta memória, eles fazem isso para tudo o que acontece na vida da gente. Tudo! Tudo que nós passamos, que experimentamos, que vivemos, que comemos, que sentimos, que realizamos, que movimentamos, tudo, exatamente tudo, cria no nosso cérebro uma pequena conexão com estas células. Só que, a conexão que está na minha cabeça agora, só eu faço. Ninguém mais, em lugar nenhum, pode fazer a mesma conexão que eu estou fazendo. Mesmo porque, a imagem que eu tenho agora, só eu tenho. Ninguém nessa sala está podendo ver a mesma coisa que eu consigo ver. Essa visão de vocês todos aqui presentes, só eu tenho agora. Vocês têm visões diferentes. Quem está mais aqui na frente, vê logo eu de cara. Quem está mais atrás, vê todo o povo até chegar a mim. Essas conexões formadas são únicas e passam por tudo que vocês já viveram até agora. Por exemplo, se eu falar assim, pensem agora, profundamente, no abraço do pai de vocês. Ok? Para quem teve um pai amoroso, que adorava ficar abraçando, pegava na bunda de vocês, apertava, e beliscava, e cheirava, não sei o que, e beijava, quando eu falo, olhem e lembrem do abraço do pai de vocês, vai ficar, então, presente esta imagem, do pai carinhoso, afetivo, parará. Para quem não teve pai, que é filho de mãe solteira, por exemplo, eu falar, pense no abraço do pai, já não é possível. Vai pensar em outro abraço, em outra expressão, mas não do pai, porque não teve. De repente, você teve um pai que foi um pouco grosso, estúpido, teve um jeito de lidar com as coisas diferentes, quando eu falo abraço de pai, o abraço vai ser desse sentido. Só que eu que estou falando para vocês o abraço de pai, estou falando a partir do que eu experimentei, de abraço de pai. O meu pai era um pai presente, estava sempre ali junto, então, para mim, a imagem é essa. E eu adoraria que vocês pensassem no abraço de pai, como eu estou explicando. Só que não é possível. Não é possível, porque só eu tenho essa conexão. Cada um de vocês tem uma outra imagem de abraço de pai. Então, olha que interessante. Todos vocês ouviram a mesma coisa, ouviram o mesmo comando, a fala foi exatamente a mesma, mas com certeza, cada um de vocês ouviu algo único. Isso é tão verdade, que se a gente fosse fazer agora um exercício de pegar um papel, e cada um de vocês escrever um pequeno parágrafo sobre o que eu falei até agora, ninguém escreveria a mesma coisa. Cada um ia escrever um parágrafo do seu jeito. Ou seja, todos ouviram a mesma coisa, tiveram acesso à mesma informação, mas cada um é capaz de absorver o conhecimento que foi passado do seu jeito. Por que estou falando isso tudo? Ué, gente, quando nós estamos com alguém, uma outra pessoa, esta pessoa nunca será capaz de ouvir o que você fala como você quer falar. Ela vai escutar a partir dela, da experiência dela, do universo dela, e não do seu. Quando você explica alguma coisa para alguém, e a pessoa não entende, faz aquela cara de paisagem, aí você fala assim, meu Deus, que burra, como é que ela não sabe disso? Calma, gente. Não tem conexão para suportar essa informação. Se ela fala que não sabe, se estiver mentindo, que pena, né? Vai ter que ouvir 10 vezes a mesma coisa. Mas se for verdade, é porque não sabe mesmo. Não tem informação ali dentro que faça ela capturar aquela informação. Certo? E aí o que a gente faz? Se irrita. se incomoda. Pô, tem que explicar de novo. Tem que falar a mesma coisa 10 vezes. Mas, poxa, gente, se você sabe que ninguém é capaz de entender como você entende. Ninguém. Ninguém. E se isso é uma verdade mesmo, então, na hora de se comunicar, tenha consciência que cada pessoa que ouviu você falar não vai ouvir a partir de você. Vai ouvir a partir dela. Da experiência dela. Por exemplo, alguém de vocês aqui teria coragem agora de sair desta sala neste momento para pular de paraquedas agora? Levanta a mão quem faria isso. Temos aí, ó, algumas pessoas que teriam coragem de sair agora, pegar ali um helicóptero, botar paraquedas e se soltar. Os demais não fariam isso. Quem está certo? Quem é melhor? Não tem resposta para isso, porque não é questão de certo ou melhor. Apenas pessoas que por causa da experiência que tiveram até agora têm coragem de fazer isso. Têm condições de pular de paraquedas. Um outro universo de pessoas não fará, porque tem experiências que levam para ela a não ter coragem, a não ter vontade de fazer isso. Nem interesse. Por exemplo, alguns de vocês estão brilhando com os olhos me ouvindo. Outros não. estão interessados na palestra, estão absorvendo informações. Outros não. E aí, quem é melhor? Não tem melhor. Tem apenas pessoas que por causa da experiência de vida estão agora se interessando pelo assunto. E outras pessoas talvez já ouviram sobre isso, já aprenderam, estão repetindo a informação, não é tão interessante demais. E aí o interesse fica menor. E aí, para quem eu vou dar mais atenção agora? Não tem resposta para isso. Você percebe? Porque agora, neste momento, eu falo para todos. porque eu não sei quem já ouviu. Eu não tenho essa informação. E aí, o conteúdo passa. Vai para frente. Com respeito de que eu sei que muitos de vocês talvez estão aproveitando bastante e outros não. Certo? Isso é muito importante, gente, porque num processo de relacionamento com pessoas diferentes, isso é o básico. Isso é o mínimo que acontece. É a capacidade que a gente tem de quando chegar em alguém, sempre ter a consciência que esse alguém é outro. Eu sei que é óbvio isso, mas a gente sempre espera que o outro escute da gente como a gente gostaria. Que o outro entenda como a gente quer que entenda. Que o outro nos trate como nós gostaríamos que tratasse. Que lá em casa, o marido e a esposa nos dessem a atenção que a gente gostaria que desse. E a gente fica frustrado, briga, discute, e aí cria toda uma situação, porque o coitado não sabe fazer isso. Aí você fala assim, mas não, ele é sem vergonha, ele sabe sim, porque não quer. Se você criar este pensamento, você está bloqueando a única coisa que a gente pode fazer de melhor quando está com alguém, que é aceitar o outro como é. Se ele está enganando, quem perde com isso é quem engana, não quem é enganado. Se ele está mentindo, quem perde com isso é quem mente, não quem recebe a mentira. Quem perde com isso sempre é quem faz o que não deve fazer. Quem faz o certo, quem busca fazer o melhor, sempre ganha. E na relação com os outros, o melhor sempre é estar diante do outro, reconhecendo que ele é simplesmente outro. E nunca poderá ser outra coisa a não ser o outro. E nessa história eu estou incluindo o esposo e a esposa, o namorado e a namorada, os filhos, porque essa história vem que filho é um pedaço da gente, que saiu de mim e que ele é igual a mim, isso não existe. Você, quando casou com o seu esposo, com a sua esposa, você tinha os seus pais que educaram você de um jeito e que você construiu no decorrer da sua história todo um processo. Aí você casou com o bendito, com a bendita. E ela veio lá com os pais dela, com a história dele, com todo o processo dele, com toda a experiência dele. Aí vocês se juntam. Duas pessoas com pais e mães diferentes. Acho eu, né? Que não viveram as mesmas coisas. Não tiveram a mesma experiência. E aí se juntam, criam uma história comum. Embora seja uma história comum, cada um tem a sua, do seu jeito. E aí vem o filho, que surge dos dois. O filho vai ser o quê? Um reflexo ou uma leitura da experiência de mais duas pessoas diferentes, que já não são os pais nem de um nem do outro, são de outras duas pessoas. Com outra leitura de mundo. Ou seja, não é igual. Não é igual ao pai, não é igual à mãe. É um outro ser. É uma outra pessoa. Tudo isso é muito óbvio. Mas por que será que nós insistimos em querer que os outros sejam como a gente quer? Da onde surge uma briga? Normalmente a briga surge quando eu não aceito o outro como é. Não é verdade? Porque eu exijo, espero e almejo que o outro faça como eu queria que fosse. Que faça como eu acho que eu é correto. E ao invés de corresponder ou de respeitar ou de aceitar a leitura do outro, a gente gira o conflito. Isto não quer dizer que o conflito seja ruim. Bem claro isso. Conflito de pessoas diferentes é super bom. Quando você sabe que esta pessoa está discutindo com esta, está gerando um conflito e o conflito é um ótimo momento, uma ótima oportunidade para aperfeiçoar quem eu sou, eu vou ter que aprender a dialogar, ter que aprender a se comunicar, a argumentar, a falar o que eu penso, a falar o que eu sinto, tudo isso é um processo de aprendizado que só na relação com o outro é possível. Então, ao invés de eu brigar, separar, tirar fora, eu somo, eu escuto, eu aprendo, eu aperfeiçoo quem eu sou a partir da relação com o outro. Lembra que eu falei que a nossa relação com as pessoas começa pelo corpo? Não existe ser humano que não seja ser de movimento. Todos nós existimos para o movimento. Ah, mas a pessoa tetraplégica que fica na cama o dia inteiro, ela está em movimento. Em que sentido? Quando eu falo movimento, não é só corpo, não é só físico. Estamos o tempo inteiro nos movimentando. Ninguém é igual ao que era ontem. Ninguém nesta sala é o mesmo de ontem. Não tem as mesmas células. Está tudo mudando. Se a gente fizesse aqui agora, num ambiente que seja escurinho, com fundo preto, dá para ver a célula caindo fora, ela sai. Está tempo inteiro mudando. Nós não somos mais os mesmos de ontem. Este movimento, todo ser humano passa. Inevitavelmente. Ô, português feio. Ou seja, o fato de a gente fazer então a dança, nos movimentarmos, permitirmos que o corpo entre naquilo que é natural, automaticamente, todo o corpo responde com isso. O cérebro de vocês agora, para quem dançou bastante, está hiperirrigado. O que vocês vão ouvir agora, gruda, porque tem informação, tem condições de gravar isso. Para quem ficou mais paradinho, o movimento é um pouquinho menor. A tendência de não ficar tão bem registrado é grande, porque não tem circulação de ar, não tem sangue aqui dentro tão forte como quem dançou. Para quem fez o movimento, abriu toda a sua existência para informação externa. É por isso, gente, que as crianças não param, quietas. Elas vivem correndo de um lado para o outro. Por quê? Porque elas estão absorvendo tudo que está ao redor delas. Absolutamente tudo. e para dar conta disso, só correndo muito. Porque é muita informação para ser absorvida e ficar parada, sem movimento, ela não dá conta de absorver isso. Então, por isso que ela corre que nem uma condenada. A gente fala assim, meu Deus, quando vem essa energia toda? É claro. É muita coisa sendo armazenada e ela precisa ter energia de algum lugar. pega de onde isso? Se movimentando. Onde é que vem a energia elétrica nossa? Nossa boa parte da energia vem das águas. Onde é que vem a energia? A água bate no moinho e fica girando, girando, girando e ali forma energia. Movimento. O tempo inteiro a energia vem do movimento. Energia eólica, mesma coisa. Vocês percebem? Onde vem a nossa energia, gente? A nossa energia vem do movimento. Do mesmo jeito. E as crianças ensinam isso para a gente. Hoje, muitos de nós estamos ficando sedentários. É por isso que boa parte das nossas relações estão morrendo. Porque nós estamos ficando parados. Parece absurdo, né? Mas é verdade. Quanto mais parados ficamos, mais inerte ficamos, mais sem movimento ficamos, menos relação é possível ser feita. A não ser que... Além de adoecer o corpo inteiro. Então, fisicamente, você percebe, mas as relações também se bloqueiam. Não são possíveis, não tem espaço para isso. Ok, eu não quero ter relação nenhuma. Eu não quero viver com ninguém. Eu quero viver sozinho. Direito sagrado. Repito, você pode. Pode, mas não é possível. A pessoa que vive sozinha adoece, não dá conta. Não consegue. E quando eu falo relacionamento, eu não estou falando assim, está aberto para todos. Agora, todos são amigos, todos são amáveis, todos me querem, todos me abraçam. não estou falando disso. Estou falando em relações saudáveis, verdadeiras. E vocês têm um lugar onde boa parte da vida de vocês acontece, que é aqui. Vocês passam quanto tempo da vida de vocês aqui? Oito horas? Nove horas? Gente, é quase o dia inteiro aqui. E se aqui não for um lugar de boas relações, o restante todo adoece junto. Nós não somos pedaços. Eu não sou um pedaço aqui dentro, depois sou um pedaço lá em casa, sou um pedaço não sei aonde. Não. Vocês são inteiros. Aquela doença que você pode estar gerando por não estar criando condições de, por não ter uma abertura da relação com os outros, isso gera uma doença na gente. Por que será que hoje o número de pessoas com câncer está explodindo? O que é o câncer, gente? É uma reprodução errada de células. O que são neurônios? Células. O que são nossos sistemas? Conjunto de células. As células cardíacas, as células musculares, as células e assim por diante. Câncer é quando esse processo que exige da gente movimento não acontece. E aí vem o câncer. É isso. Como estamos cada vez mais parados, e quando eu falo parados a gente não é só o corpo, lembra disso? Nós estamos parados, a gente não está estudando mais, não estamos lendo, não estamos nos relacionando, não estamos mais conversando, dialogando, não estamos mais abertos para o outro, nós não queremos mais conflitos, e quando eu falo conflito é essa coisa de querer conversar com o outro que é diferente, aprender com o outro que sabe mais do que ou menos. Estamos fazendo pouco isso, cada vez menos, cada vez mais doentes. Relacionamento interpessoal, gente, é caminho de cura, de saúde. Nós somos curados nas relações, literalmente curados. e aí, eu gostaria que vocês pensassem muito, e acho que o palécio só faz isso mesmo, o palécio só gera reflexão na gente, só leva a gente a pensar um pouco diferente, mas pensem agora nas pessoas que vivem com vocês, lá na casa, o marido, a esposa, os filhos, lembrem deles agora, lembrem dos pais de vocês, lembrem de quem trabalha com você aqui no ambiente todo dia, pense o quanto você está disposto a estar com essa pessoa, a criar sua vida junto com ela, a desenvolver-se com essas pessoas todas, porque querendo ou não, gente, será assim, será com elas, elas vão desenhar para vocês os caminhos do desenvolvimento, elas que vão fazer vocês se tornarem melhores, mais capazes, menos doentes, mais saudáveis, né? Eu acho que o tema é tão importante que a gente não pode banalizá-lo, então vamos resumir um pouquinho a tarde de hoje. Primeiro, nunca esquecermos que o outro sempre é o outro, nunca será o que eu gostaria que fosse, tá? Então, para quem é casado aí, não esquece, quando o esposo chegar em casa e dar aquele tapinha nas costas e todo dia for assim, talvez seja assim que ele aprendeu a dizer que te amo, pode ser, não sei, né? E aí, e sendo disposto a reconhecer esse gesto, porque se ele faz todo dia e aí você percebe que é um gesto de gratidão, de acolhida, de carinho, é a maneira dele de fazer, não fique triste porque ele não faz como você gostaria, ele faz como pode, como aprendeu, como tem condições, não espere que a sua esposa resolva tudo que você gostaria que resolvesse do seu jeito, ela vai resolver como ela consegue fazer, reconheça isso, seja disposto a ver esse movimento dela, isso é importante? Uma coisa que faz toda a diferença nas relações com as pessoas é a nossa capacidade de agradecer, de gerar gratidão, isso transforma a gente, quando a gente reconhece os pequenos detalhes, os pequenos movimentos e agradece por eles constantemente, o tempo inteiro, os pequenos movimentos. Olha como é forte isso, quando a gente fala educar crianças, a gente pensa o quê? Em ensinar o correto, o que não fazer de errado, certo? Pois é, educar crianças deveria ser ajudá-las a ver o que está bom, porque infelizmente pais e mães hoje cada vez mais só dão atenção para os filhos quando fazem algo de errado, para corrigir. Quando fazem uma coisa bacana, legal, não para, para falar assim, olha que bacana, você fez isso aqui, legal, me dá um abraço que gostoso e tal. Não, só para para dar atenção quando faz algo errado, só para corrigir. Nas empresas, quando a gente fala em feedback, aquelas reuniões de avaliação que a gente faz com as pessoas, o que é feedback? Normalmente, para corrigir o que a pessoa não fez certo na empresa. quando eu chamo a minha esposa para conversar ou o meu marido, é para falar o quê? Que não gostei daquilo, tem que fazer diferente, tem que cuidar das contas, está difícil, quero separar, não estou aguentando mais. Ao invés de chamar e falar assim, te amo, é bom estar contigo, que gostoso vídeo tempo, entendeu? Estamos dando força para o que causa doenças, que nos paralisa. Uma briga, uma discussão negativa, que não leva a lugar nenhum, paralisa a gente, a gente fica sem ação, a gente perde o movimento. Um gesto de carinho, de afeto, de ternura, nos faz movimentar-se. Normalmente, no casal, quando começa isso, a gente já vai lá para o quarto, já vai em movimento, né? Movimento, mesmo assim, está lá. Isso é tão importante, gente, não esquecemos disso. O outro sempre será o outro e nunca será capaz de ser o que eu quero que ele seja. Segunda coisa, sempre será diferente. Sempre. Não se enganem que o outro pode ser igual a você. Sempre será diferente. Tá? Mesmo que você queira que seja diferente, não tem jeito. Será sempre diferente de você. esteja disposto a viver assim. Porque não tem outro jeito, esse é o caminho. E que bom que é assim, porque eu posso falar, pô, só eu existo assim. Ninguém mais é que nem eu. Ainda bem, né? Porque se fosse todo mundo que nem eu, meu Deus, imagina todo mundo rebolando que nem eu, né? Não ia dar certo. E por último, como eu falei no começo, qualquer relação com outra pessoa deve passar pelo caminho da aceitação. aceitar o outro como é. É isso que as mães fazem com a gente, que os pais fazem com a gente. Não nos pedem outra coisa a não ser aceitar como a gente é. Né? Quem é a primeira pessoa normalmente que vai visitar o filho na cadeia quando ele está preso? Normalmente são os pais que vão dar uma olhadinha lá. Pode ter feito uma atrocidade, mas normalmente o pai e a mãe não abandonam. Reconhece o filho, sabe quem é. Não vai repugná-lo por isso. Pode ser que a pessoa fez a pior coisa do mundo e merece estar presa. Mas para os pais merece também o carinho, merece a presença. Que bom que a gente pudesse fazer nas relações isso. Olhar para as pessoas e dizer assim, olha, eu quero você assim, como tu é. Não precisa mudar. E vamos fazer isso junto. Vamos permitir que essa diferença caminhe junto. E no ambiente de trabalho isso é importante, porque tem muito tempo da nossa vida acontecendo aqui dentro. Legenda Adriana Zanotto